Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! Deixa... É que você vai ficar muito embaixo dela. Eita! Entrou... Essa entrou porque bateu no cara, gente. Ah... Pelo amor de Deus, ela bati no contrapé ainda. Contrapé ou contra roda? Ah, mas é o pé da trave. Mas ele não foi contra o pé da trave. Foi. Deixa... O pé dele mesmo comigo? Caraca! Boa! Deixa... Só ajeitei. Caraca! Que mentira, mano! Peraí que quase deu certo, meu, que a bola virou uma velocidade. Deixa... Na área! Na área! Na área! Eita, voltou! Ah! Boa! Ah! Que sacanagem! Olha isso! É... Alguém clipe aí, pelo amor de Jesus Cristo. Eu não sei se vou conseguir clipe. Vou aproveitar que estou no gol. Deixa... De nada, mano. Sai daqui! Eita! Ah, mano! Ah, cara! Puta que pariu, velho! Olha! Ah! A Paula ficou no meio, mano! Nada a ver! Nada a ver! Tch! Boa! Eita! Caraca! Errei feio! Tá na área! Morri! Tá na área! Eita! O cara errou! Caraca! Boa! Golaço! Caraca! Eu perdi lá em cima! Pelo Natal! É... Oh! Achei que ele entrou direto! Porque o nosso bala nunca entra direto! Olha, qual é essa puta aqui que tava, tipo, fazendo nada Eita Caraca Boa, boa, boa Olha isso, mano Deixa Ai Como é que eu caio de volta? Ah Ai, meu Deus Nossa Nada a ver Ah, esse jogo, ladrão do caraca Esse jogo é que a gente tá apanhando mais que a... A mulher que apanha no banho da transa lá no jogo Desculpa, tentei sair É que você fez uma demonstração ao vivo agora Ah, a bola fazendo a curva pra dentro Meu pai do céu Olha lá Olha isso Não, mano É incrível, né Tava confiando que o Léo ia atirar Ele te tira Mas aí vem esse cara de novo Ah, é muito intriga esse jogo, mano Já que a gente fica fazendo Pode fazer o que quiser, velho Ah Tchê Ah, eu não tô falando, mano Olha lá Nossa, faz curva pra fora Tá vendo Hum Ah Bati no carro, pelo menos Ah, eu não vi você, mal Olha aqui Ah Eu queria ir embora com o Vitório Vamo Vamo Uma sem ser contra esses caras aí Vamo sair Esses caras aí não dá, mano Toda hora eu faço mais pontos que os caras, os caras ganham, mano Pois é Os caras cagão Hum Deixa aproveitar e recratar as coisas aqui Que eu Peguei o teste Ah Tem que usar o imposto específico pra ganhar o carro Aff É O impulso que você ganha nesse coisa mesmo Joga o patino do online dentro das rodas de cibernete Que tem que usar as rodas pra ganhar o turbo Tudo pra ganhar o carro Que merda É Ai ai Ah vai fraca Ah, mano Olha isso Ai, tô na hora de dormir Olha, mano E voltou pro mesmo cara ainda Não dá, meu É brincadeira Mal Mal Ah, cara Me matou ainda Que desgraçado Boa Boa Ah, meu Deus Ah Ah, meu Deus Depois vou mandar um vídeo pra você do jogo que eu tava jogando, que eu quero dar um grito, mal da hora. Na verdade eu vou fazer uma montagem, porque o cara careca, aí minha mina vai ler a mente dele, a mente dele tá gritando. Aí eu vou colocar assim, quando você percebe que tá ficando careca, aí eu mostro ele gritando já. Ah, é muito da hora, mano. Muito forte, eu acho. Boa. Falalão. Ah, bateu no teto. Ah, que isso. Boa. Tentei proquear. Ah, vai sobrar certinho. Vai, Arthur! Hum, o cara bateu de novo. Se o cara não bate, você ia conseguir. Ah, tá na hora de dormir, mas não dá não. Ah, tem que até a contest ganhar. Boa sorte, aí. Não dá não, mano. É, esse jogo aqui é incrível. Gostei uma hora que a gente entra numa maré que não dá, velho. Não dá o fã. É que falta ódio em vocês. Estão distribuindo o ódio do jeito errado, então. A gente atrasado, né, de manhã. Ah, tá na manhã. Ah, tá na manhã. Boa. Ah, achei que ia voltar pra área. Boa. Acho que é carinhavinha. Ah, que isso. Desculpa. É pra ver se você acorda. Dorme não. Caraca, mano. Pera que os caras estão na bola que eles patam e a bola vem com mal força. Boa. Ah, meu x não foi. Hum. Mal. Tô só espancando o atu, mano. Óbvio. É óbvio. É óbvio. Pra que vai entrar? Ah, pulei errado. Ah, pulei errado. Vai, vai, vai. Boa. Pelo menos gol de honra. Vamos fazer dois gols agora na saída de bola. Vai, gente. Vai, levanta que o outro vem de trás e bate. Não, vocês não levantaram, gente. Não, vocês estão fazendo errado. Ah, tá levantado. Ah, que sacanagem, mano. Ah, os caras foram embora. Eu jogaria mais uma. Última, 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 última. Agora eu vou lançar e perder o da saída. Aí, ó. Ah. Ah, depois eu convenço vocês a ficar até três da manhã. Ah, entrou os mesmos caras. Ah, não. O Shinitron entrou de novo. Mas agora entrou estudante. Ixi. Deve ser outro sofrido. Eita. Ah, mentira. O cara errou. Ah, foi fraca. Boa. Boa. Está na área. Não está mais. Boa. 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 Aí sim. Boa. 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 E não é eu? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Boa! Hummm. De novo? Deixa, deixa. Hummm. Maldito! Ai! Que bosta errou, me atrapalhou tudo, mano. Olha! Quase, mano. Ai, chutado. Hummm, se parte de novo. Tentei que ela fizesse isso. Ai! Boa! O cara me matou aqui no gol, desgraçado. Deixa, 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 deixa. Ah, sacanagem. Boa! Meu Deus! O cara errou. Boa! Cruza! Hum, muito forte, eu acho. Ah! Eu tava torto. Foi o que ela disse. O cara mandou com 42, 42. Oxe, que louco. É que eu acho que o cara do time dele tá com 42. O cara foi pra 46. Acho que o cara tava reclamando dele e ele tá mandando isso, tá ligado? Ah! Ah! Ou será que é o mundo da merga? Ah! Ah! Aí ferrou. 52, 52. Ah! Ah! Ele tá falando de mim, será? Não. Não. Não, ele tá reclamando o outro. Aqui, agora ele fez gol, né? Ah! 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 Caraca! Ainda fiz defesa! Meu Deus, Mano! Caraca! Ô! Boa! Meu Deus, Mano. tá na área boa a cena de um crime olha o passo de bumbum acho que estava de bundinha também acho que era gol de bundinha pai boa Ah, o estudante foi embora, ele não aguentou a pressão. É que ele é dev, estudante dev. Tá vendo gente, a gente vai embora com vitória, a gente vai embora com uma felicidade no rosto. Exato. O importante que ficou até as três da manhã que eu pedi pra ficarem, ou seja, mas nem pulei vocês. Eu também me vou, falou, até a próxima aí, valeu aí gente, falou. Bom gente, acho que por hoje é só. Jogamos TPD, começamos bem e depois começamos a perder. Mas acontece, e aqui a mesma coisa no Rocket League começamos bem, perdemos, mas no final zinho a gente conseguiu pelo menos ter uma vitória. uma coisa que eu não vi ainda. Deixa eu ver loja de item, se tem alguma coisa interessante. Ah, chassi. Ahn, compreste também falar com que fique disponível no Fortnite, bacana. Ahn, tem uma música nova. Deixa eu ver. Legalzinho, mas não... Ahn, se tem coisa que tá tipo... Ahn, não. Não gosto de subir de carro. Deixa eu ver se... Ahn, essa aqui são as pinturas. Ahn, essa aqui é a pintura. Explosão do Gol, deixa eu ver. Ahn, que da hora. Mas, pô, 800 e você fogo né. vou ver em te ver a se presenha o velho que os outros que é isso aqui também não curti muito não assistir é que também não há 200 está barato é raro se colocar uma coisinha mais barato assim R$ 104 caraca o carro tem noção mesmo não é meu o rock de peça subiu só quatro níveis hoje pobre bonitinho esse carro a gente subir mais um chega no meu crédito sem o que eu vejo desafios chute casa de 11 chutes tem que jogar mais vezes eu só joguei hoje nessa temporada nova e demora que um mês aqui de ouvir jogamos 12 para ti ganhamos cinco lá tá bom também jogou 12 ganhamos 5 quase 50 por cento hoje tá bom e aí 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 o que é e aí o que é legal detector de calor o chat do que disse que não tem 4 por 4 é que são temporada nova agora o campeonato tá aí desafio aqui trocar o pneu que pode colocar esse negócio aqui e depois jogar isso aqui e aí 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 a gente vai dar três da manhã Temos o Tuco. Temos o Boteco do Mineiro, Homem na Lua, Temos a Pantera, Temos o Wilson, Maluco. Temos o Boteco do Mineiro, Homem na Lua. 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 Obrigado. 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 Voltei, voltei, voltei. Então vamos lá para o Wilson. Ele está jogando DVD-zinho. Gente boa pra caraca. Quem puder dar essa força lá, vou agradecer demais. E puder colocar também as hashtags, isso aí, ó. sim bora lá então hoje tá bom jogamos dvd jogamos rock de league com vitórias e derrotas tudo mais mas faz parte agradecer o pouquinho aqui mais cedo a rede vinha para nós brigadão Google quem nos segue o Google aí ó gente boa para caraca super recomendadíssimo viu sigo ele sigo ele e obviamente siga aí também o Wilson vai entrar na radinha dele quem puder dar essa força na moral vou agradecer demais eu desejo a todos uma ótimas agora ótimo sábado lá um ótimo sábado hoje vamos estar de volta mais tarde o joguinho ainda não sei mas vamos estar de volta e amanhã domingão como sempre o FIFINHA fechou então desejei a todos um bom descanso ótimo sábado fico deus juízo e fui E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.